Música Desculpa aqui, presidente, a quebra do próprio acordo. Eu quero nesse momento fazer uma saudação aqui ao nosso presidente da casa, ao deputado Sérgio Mocha de Filho, ao Cláudio Ferreira, que é o prefeito da cidade de Recife, Dona Costa, o doutor Armando Monteiro, aqui presente, e quero também falar dessa... Só um minutinho, só um minutinho aqui, deixa eu cobrir um pouco, eu estou muito emocionado, eu não estou... Antes de entrar no discurso, eu sei que eu vou correr o risco e é longe de talvez me cometer uma injustiça aqui, eu sei que vou fazer. Mas eu gostaria de fazer algumas citações aqui que eu acho que é importante fazer. Acho que toda a minha família que se colocou para cá... ... E aí